E aí, Gão, como que você sai com esse pódio depois de ter caído e voltado? A gente fica um pouco triste, né, porque foi um trabalho muito duro aí para chegar no acerto da moto. A gente conseguiu largar em segundo na categoria, estava muito confiante para a corrida. Largamos bem, conseguimos um ritmo bom. Aí, infelizmente, um outro piloto que estava vindo atrás bateu aí, aí me tirou da corrida. Aí peguei a moto ali do jeito que estava e recolhi para a boxe. A equipe fez um trabalho ali milagroso em questão de segundos ali. Quero agradecer aí a minha equipe que fez de tudo. Sem vocês nada disso seria possível e agradecer a todo mundo aí pela torcida. E estamos juntos aí para a corrida de amanhã e vamos com tudo aí para cima. Mais uma vitória aí, acho que agora já está se ambientando com o autódromo, com o circuito. Não sei se com o calor, mas como que foi a corrida para você? Como que tem sido o fim de semana? Tudo bem, o final de semana bem, muito calor, como você falou. Hoje a corrida foi às cinco da tarde, que foi legal, né, sol já descendo. Mas a corrida foi boa. Tinha que terminar na frente do Gão e parece que o Gão e outro piloto tiveram uma batidinha. Então ajudou em termos do campeonato. Infelizmente um deles machucou. Mas tudo jóia, assim. Deu para ficar um pouquinho com o pessoal da frente, foi legal. Fiz os meus melhores tempos até agora aqui em Goiânia. E para amanhã é seguir nessa crescente? O que você espera para a corrida? Amanhã a mesma coisa. Tentar ficar com os pró aí de em frente. Baixar um pouquinho mais os tempos se puder. E ganhar a categoria. E para o que eu estou começando.